o que eu suspendi aqui a caminhonete aqui ó no peito dela que dá balança aqui ó o motivo é porque ela soltou aqui ó igualmente eu mostrei no outro vídeo aí ó mostra o que é muito prazer ó ela tá solta aqui ela torou esse parafuso aqui galera esse aqui torou né e na onde foi necessário para fazer isso eu tenho que fazer isso aqui ó pela coxa porque se eu fazer selo sem forçada aí na negócio não dá conta observe se você encostou não encostou aí não é que encostou fio tá vendo mas ele movimenta aí ó aí quebrou aí quando o negócio que acontece ele soltou esse parafuso galera esse procedimento aqui não é o correto não é o correto mas é o mais é o melhorzinho que eu tô vendo no momento de fazer aqui aí eu vou tá usando aqui agora nesse momento esse arame liso aqui ó tá me tá amarrando nele e pegar com Deus até eu chegar lá na propriedade que lá eu vou tirar a corrente lá do cadeado lá da cancela e me travar com a corrente de Jesus que se abençoar deixa eu ver aqui se ela posicionou aqui que dá para ir aí se eu conseguir travar ele aqui eu vou passar o arame liso aqui mais ou menos a posição aqui mais ou menos pegando aqui no chassis aqui ó porque quando eu fazer a direção o braço pico empurra para cá o arame liso segurar aqui mais ou menos e pegar com Deus que é que só tem dois parafusinho que o de cá aguenta ainda né que se não aguentar aí eu vou dizer para você vai ser um trabalho todo aqui na posição dessa que eu tô aqui eu tenho tanto recurso eu não sei esse agora no momento eu não tenho outro recurso aqui galera para fazer aqui ó então no caso aqui ó que que eu vou fazer galera eu vou tentar fazer isso aqui ó ó aqui eu vou tentar passar aqui ó eu tiro esse aqui para fundo ó tá vendo aqui ó eu passo amarrar aqui ó isso aqui ó isso aqui não é conserto não isso aqui é um ajeito que eu tô fazendo ai posição ruim meu deus machucando aqui nós estamos aqui isso aqui é um jeito que eu tô fazendo é para mim poder sair dessa posição aqui nesse momento aqui não é brincadeira aqui não tô fazendo isso aqui brincadeira tô fazendo isso aqui com precisão mesmo não aconselho vocês fazer isso a não ser se estiver numa situação nessa situação que eu tô aqui agora nesse momento aí ó aí eu passo mais uma vez aqui e vou tentar amarrar aí eu passei mais uma vez ainda bem que o chassi tá tudo furado aí pessoal eu vou dar um pausa aqui galera só para me poder amarrar aqui tá se pôs uma minha filha também mas o sentido é esse aí ó eu vou tentar amarrar aí galera que pegar com deus que dá certo então falou então galera então mais um abraço eu fico assim então galera assim que tiver pronto vou tá finalizando esse vídeo aqui eu vou tá amarrando aqui agora porque aqui agora tá meio perigoso minha menina ficar perto e o mais um abraço para vocês é um procedimento muito simples e feio procedimento feio mas é um procedimento mas não o que é mas é um procedimento feio aí ó eu vou dar vou tá cortando aqui com alicate ó é um procedimento muito feio mas no momento mas no momento aqui nessa situação que eu tô aqui é um procedimento muito válido tanto para mim no momento que eu não tô e para vocês caso vim acontecer né até você chegar na cidade sacar os parafusos e fazer os devido socorro devido procedimento correto com mais um abraço até o próximo vídeo e se segue o canal que eu vou deixar amarrado aqui eu vou testar se realmente vai funcionar falou então mesmo até o próximo vídeo e se inscreva no canal igual a gente foi inscrito